Fala Eldoradense, tudo bem? Esse é o primeiro Eldodrops de 2021, com as principais notícias do que aconteceu na Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul. Meu nome é Cainan Mills, sou estagiário de jornalismo da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Eldorado do Sul, a ASCOM, e esse é o primeiro Eldodrops que está começando. Puxa a vinheta! Em janeiro de 2021, começou com a posse do prefeito Hernani para o seu quinto mandato e o segundo mandato de Ricardo Alves como vice-prefeito. A cerimônia aconteceu na Câmara dos Vereadores, onde os membros do Legislativo também tomaram posse. O evento foi restrito, tomando todas as precauções e protocolos para a prevenção do Covid-19. E sob o comando de Léo Cairós, a Secretaria Municipal de Obras e Viação, a ESMOV, realizou diversas ações pelo município, como por exemplo, recuperação asfáltica em diversas ruas. Agora, não é mais um simples tapa-buraco. A nova técnica de recuperação asfáltica consiste em primeiro a remoção de todo o asfalto velho através do corte e fresa, é uniformizado o solo para receber a pintura promotora de aderência e então o asfalto novinho. Isso tudo resulta em um reparo muito mais duradouro, com uma vida útil muito maior. A ESMOV também instalou na Avenida Frederico Varsat, na Sanssouci, canos de drenagem pluvial, ou seja, para escoamento de água da chuva. Isso resulta em menor água acumulada na via, tirando o risco de alagamentos na região. E na Secretaria de Agricultura, Jorge Rossi recebeu os agricultores para renegociação com as dívidas do FUNDER. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural consiste na liberação de recursos por parte da Prefeitura aos produtores rurais. Devido à estiagem que assolou o município em 2020, as parcelas do financiamento foram adiadas agora, para 2021. Falando ainda da Secretaria Municipal de Agricultura, nós temos o programa Troca-Troca de Horas Máquinas, que consiste no empréstimo de máquinas da Prefeitura aos agricultores familiares. Depois, estes pagam a Prefeitura com uma parte de sua produção, como frutas, legumes, verduras e demais itens do gênero. A gente está vendo aí uma carga de melancias que chegou na Esmag, que depois foi distribuída pela assistência social às famílias carentes do município. Tão bonita essas melancias, né? Deu até fome agora. E agora, a notícia mais esperada por todos. Eldorado do Sul recebeu a primeira remessa das vacinas contra a Covid-19. No dia 19 de janeiro, recebeu as primeiras doses da Coronavac, uma das vacinas aprovadas pela Anvisa contra o Covid-19. Ao longo do mês de janeiro, também foram chegando unidades da vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford. A primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Eldorado do Sul foi a técnica de enfermagem Tânia Miller, do Pronto Atendimento 24 Horas. A vacina foi aplicada em uma cerimônia simbólica, contando com a presença do prefeito Hernani e do secretário de Saúde, Rogério Munhoz. Confere a foto aí na tela. E ainda falando sobre as vacinas contra a Covid-19, o nosso site disponibiliza um tira dúvidas sobre o assunto. Basta você entrar em nosso site eldorado.rs.gov.br, rolar até a área do botão Coronavírus no acesso rápido, e lá terão dois botões, um com orientações sobre prevenção contra o coronavírus, e outro com o tira dúvidas sobre a vacinação, com perguntas e respostas. Fique ligado, vem aí o quinto processo seletivo de estagiários para a Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul. Mas esse é o assunto para um futuro Eldor Drops, que traremos uma entrevista especial com o secretário de Administração, Rodrigo Silveira, para conversar sobre o certame. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, e cuide-se, use álcool em gel, máscara e mantenha distanciamento seguro. Um abraço e até o próximo Eldor Drops. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho